Música Presidenta Dilma Rousseff recebe Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Lançada a campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Ministro da Aviação Civil visita obras no aeroporto de Brasília. E veja também. Novo ministro no governo. Guilherme Afifi Domingos assume a secretaria da Micro e Pequena Empresa. IBGE e Conab prevê em crescimento na safra de grãos do país. Programa vai garantir a permanência de alunos de baixa renda nas universidades. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Tomou posse hoje Guilherme Afifi Domingos. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa disse que vai desburocratizar e aumentar a produtividade do setor. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a necessidade de aprovação da medida provisória dos portos, que está tramitando no Congresso. Ao tomar posse no cargo como ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afifi Domingos destacou que um dos focos do trabalho da nova pasta é combater a burocracia. Burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O bom, que é o serviço público exemplar, é aquele que lubrifica as artérias, permitindo o fluxo. O ruim é aquele que entope, atrapalha, é aquele que impede o desenvolvimento do país. É esse que nós vamos combater, a má burocracia. A presidenta Dilma falou sobre a importância da criação de uma secretaria voltada às micro e pequenas empresas, que segundo ela tem importância cada vez maior no desenvolvimento da economia brasileira. A micro e pequena empresa é, de fato, um espaço, eu diria, econômico e institucional, que é essencial para uma sociedade, porque a presença dela numa sociedade, numa economia, cria um tecido social e um tecido econômico muito mais forte. Hoje, no Brasil, existem 7 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 11 milhões de empregos. O novo ministro, Afif Domingos, é vice-governador de São Paulo. Já foi presidente do Conselho do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e ocupou por duas vezes o cargo de presidente da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou a solenidade de posse e fez um apelo ao Congresso Nacional para a aprovação da medida provisória dos portos. Meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa, que é uma das medidas estratégicas para esse país. Para além de qualquer outra questão legítima, as questões de diferença de opinião numa democracia, elas são legítimas, elas ocorrem e é isso que nós queremos, nós vivemos numa democracia. Não é que não seja possível a divergência. Mas o que nós não podemos ter é o silêncio, é não discutir, é não debater. Acredito, portanto, que esse esforço é devido ao país no sentido de resolver um dos problemas estratégicos, que é portos. A medida provisória 595, de 2012, conhecida como a MP dos Portos, estabelece novos critérios para exploração e arrendamento para a iniciativa privada de terminais de movimentação de cargas em portos públicos. Foi reduzido o tempo de contribuição previdenciária de pessoas com deficiência. Uma lei sancionada hoje determina que, no caso de uma deficiência grave, a aposentadoria será concedida após 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Em caso de deficiência moderada, o tempo de contribuição será de 29 anos para homens e 24 para mulheres. Quando a deficiência for leve, será de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. No caso da aposentadoria por idade, independentemente do grau de deficiência, homens poderão se aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Para entrar em vigor, esta lei ainda precisa ser regulamentada. A lei vai entrar em vigor daqui a seis meses. Então, durante seis meses, vamos fazer a regulamentação que vai definir como vai ser o processo de gradação, bem como como o NSS vai atender as pessoas. Então, por enquanto, ninguém deve procurar o NSS. Daqui a seis meses, sim, aquelas pessoas que se enquadram ou que acham que podem se enquadrar como pessoa com deficiência devem procurar o NSS para ser submetido a uma avaliação e, dependendo dessa avaliação, podem, em muitos casos, antecipar a sua aposentadoria. Lançada hoje aqui em Brasília, a campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Implementada em dez países, a campanha quer mobilizar a opinião pública para combater esse tipo de crime. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Yuri Fedotov, participaram do lançamento da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Na verdade, esse tipo de crime só pode ser combatido eficazmente se nós tivermos o envolvimento do Estado e o envolvimento da sociedade. É um crime que é subterrâneo, um crime que as pessoas não denunciam porque têm vergonha, porque têm medo. Então, portanto, somente juntos, Estado e sociedade, numa participação parceira, é que nós podemos ter uma boa eficácia no seu enfrentamento. O símbolo da campanha, o Coração Azul, representa a tristeza das vítimas e demonstra o compromisso das Nações Unidas no combate ao tráfico de seres humanos. A campanha já foi lançada em dez países. Na Europa, estima-se que o tráfico de pessoas movimente 2 bilhões e meio de euros todos os anos. No mundo todo, uma população que pode chegar a 2 milhões e meio de pessoas foi vítima de traficantes de seres humanos e submetida ao trabalho forçado e à exploração sexual. No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias desse crime e as investigações levaram à prisão 158 pessoas. Em fevereiro deste ano, quando o governo lançou o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foram criados 13 postos de atendimento ao migrante e 16 núcleos estaduais. Uma das metas é criar mais 10 núcleos até 2014 e, para isso, vão ser investidos cerca de 6 milhões de reais. O Brasil tem um território muito vasto e nós precisamos ter postos em lugares estratégicos para podermos atender, para receber essas vítimas. Já temos alguns, vamos ampliar com mais 10. A ideia é que nós possamos ter todo um conjunto de ações que visem, obviamente, à repressão a esse tipo de crime e ao tratamento da própria vítima. Ou seja, a vítima tem que não só ser tratada do ponto de vista de fornecer provas para o processo, mas são seres humanos que têm que ser acolhidos, que têm que ser objeto de uma atenção especial e de um cuidado especial. A cerimônia de lançamento contou com a presença da cantora Ivete Sangalo, que foi nomeada pela ONU Embaixadora Nacional da Boa Vontade para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Além de ser uma honra para mim, ser lembrada para conscientizar a sociedade, dessa tarefa tão difícil que é acabar com esse movimento de tráfico de pessoas, é a sensação de ser útil a uma causa tão nobre e tão importante. A garantia de acesso a direitos e serviços, independentemente de raça, cor ou sexo. O chamado racismo institucional ganhou duas publicações para esclarecer e combater o tema. O racismo institucional pode se manifestar desde os processos seletivos e programas de progressão de carreira, quanto nos processos de implementação e monitoramento de políticas públicas. Quando a pessoa não acende, não cresce, ela entra em um determinado patamar e permanece naquele patamar, enquanto outros colegas que entram até posteriormente conseguem se desenvolver, crescer. E essa pessoa muitas vezes não se dá conta de que o fato dela não acender na empresa tem a ver com o seu fenótipo, tem a ver com a sua aparência. Isso é uma prática de racismo institucional. Mas isso não é nítido. Obviamente que o patrão, os empregadores não vão dizer para o empregado que ele não acendeu por conta de sua aparência. Dados compilados nas publicações lançadas hoje dão a dimensão do racismo institucional no Brasil. Um exemplo é o número de homicídios de pessoas brancas, que diminuiu 25% nos últimos oito anos, enquanto o número de homicídios de pessoas negras aumentou 29%. Outro exemplo é a taxa de mortalidade materna de mulheres negras, que é 65% maior que a de mulheres brancas. Você tem duas mulheres em processo de parto, é costumeiro que a mulher branca é atendida primeiro do que a mulher negra. E isso é uma forma de racismo institucional, que se dá lá na ponta. Nós temos que nos preocupar muito com o racismo institucional que se dá lá na ponta dos serviços públicos. Não tenho dúvida que o Brasil é um país racista. Eu acho que a própria ação, digamos, do governo federal aponta nessa direção. E depois de 10 anos de institucionalização dessa dimensão racial no serviço público, eu acho que nós temos toda a condição e um ambiente favorável para que esses protocolos relativos ao racismo institucional sejam adotados. Esse é um passo necessário. Não existe promoção da igualdade racial sem combate ao racismo. O Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional e Desigualdades de Gênero vai estar disponível nos sites da CEPIR e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Universitários de baixa renda vão receber uma bolsa para ajudar no pagamento das despesas com o curso. O objetivo é garantir que esses alunos não deixem a faculdade por falta de recursos. É o Programa Nacional de Bolsa Permanência. A bolsa no valor de 400 reais é voltada aos estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Eles devem estar matriculados em cursos de instituições federais de ensino superior com carga horária mínima de 5 horas de aulas por dia. Ela é indispensável porque, você imagina, uma família pobre cuja renda familiar é igual ou inferior ao em meio do salário mínimo. Em geral, o jovem é que pode trazer renda e melhorar as condições de vida da família. Se ele ficar, por exemplo, seis anos fazendo um curso de medicina, estudando o tempo integral, sem poder trazer uma renda para a família, é muito difícil a permanência. O estudante que preencher os requisitos deve procurar a instituição de ensino portando identidade e CPF. Depois de cadastrado, ele receberá um cartão do Banco do Brasil, por meio do qual receberá a bolsa. Além dos estudantes de baixa renda, o programa também vai contemplar os alunos indígenas e quilombolas. Neste caso, o benefício pode chegar a até 900 reais. Para a União Nacional dos Estudantes, o programa é uma vitória da classe estudantil. Na verdade, uma conquista fundamental para o êxito de uma nova proposta que a Universidade Brasileira vem perseguindo. Que é essa proposta de uma universidade mais aberta, mais democrática, com mais excelência acadêmica. Quer dizer, o desafio da qualidade associado ao desafio da inclusão educacional no nosso país, que tem na política de cotas e nessa nova bolsa de permanência, alguns dos instrumentos mais importantes para o Brasil avançar nesse sentido. da educação de qualidade nas universidades públicas do nosso país, para a população mais humilde do nosso país que mais precisa. Mais dois estados aderiram ao programa Crack é Possível Vencer, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nós vamos ao vivo ao Ministério da Justiça conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. O programa Crack é Possível Vencer conta com investimentos de 4 bilhões de reais até o fim de 2014. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Cristina Villanova, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, diretora. Quantos estados ao todo já fazem parte do programa e o que o estado deve fazer para aderir ao programa Crack é Possível Vencer? Boa noite. Até o final de 2012 nós fizemos a adesão de 13 estados e do Distrito Federal e na expansão de 2013 nós já celebramos com dois estados essa semana, que foi a Paraíba e o Rio Grande do Norte e amanhã vamos fazer a celebração do termo de adesão com o Pará. Então vamos ser 16 estados e o Distrito Federal. O estado tem que elaborar um plano de ação e apresentar ao Ministério da Justiça para participar? Na verdade são os municípios acima de 200 mil habitantes que devem preencher um plano de ação no sistema de monitoramento da Presidência da República, integrando as áreas de assistência social, saúde e segurança pública, apresentando um diagnóstico da situação do problema no seu município e apresentando a forma de expansão desse programa no seu município. O estado faz um parecer concordando ou se manifestando acerca da área ou dos serviços que pode cofinanciar também. A União, o Governo Federal, ela pode transferir recursos e também equipamentos para o funcionamento do programa? Com certeza. O Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eles têm feito o repasse fundo a fundo para a implantação desses serviços que foram pactuados e também para o cofinanciamento das equipes e também manutenção dos serviços. Já a Secretaria Nacional de Segurança Pública, da qual eu faço parte, nós estamos fazendo a aquisição desses equipamentos do eixo autoridade, que é de segurança pública, que são bases móveis, viaturas, equipamentos de menor potencial ofensivo e sistema de vídeo monitoramento. Nós estamos fazendo as aquisições e estamos entregando para esses entes federados que fazem adesão e essas entregas iniciam agora no mês de maio. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo. Segundo o IBGE, a perspectiva de crescimento é 14,2% maior que em 2012. A quarta estimativa da Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas indica uma produção de 185 milhões de toneladas. Já de acordo com o levantamento da safra de grãos 2012-2013, divulgado hoje pela Conab, a produção nacional de grãos do período está estimada em 184,15 milhões de toneladas, quantidade 10,8% superior à da safra 2011-2012. A diferença entre os dados divulgados pelo IBGE e pela Conab se deve aos períodos avaliados. O Instituto analisa a colheita de janeiro a dezembro, enquanto a Conab se baseia no ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte. O Brasil tem o desafio de resolver impasses no comércio internacional. Foi o que declarou o embaixador Rui Pereira do Ministério das Relações Exteriores. O assunto está em alta com a posse do brasileiro Roberto Azevedo no cargo de diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. O diplomata Roberto Azevedo foi eleito para o cargo de diretor-geral da OMC por mais de 65% dos 159 países que fazem parte da entidade. Agora vêm os desafios. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o maior desafio do diplomata Roberto Azevedo à frente da OMC é superar o impasse da rodada Doha, que prevê a liberalização do comércio mundial, mas está travada desde 2008. O assunto vai ser discutido no próximo mês de dezembro, em Bali, na Indonésia. O embaixador Rui Pereira participou da campanha junto com Azevedo. Para Rui Pereira, o Brasil não fez promessas para a eleição e, por conta disso, não criou nenhum compromisso específico com os países que votaram a favor do representante brasileiro. Fizeram questão de expressar o grande profissionalismo e a grande qualidade da campanha brasileira. Eu não, realmente nunca me preocupei com os pontos fracos do candidato que perdeu. Eu sempre me preocupei em apresentar de maneira inequívoca e com absoluta convicção os pontos fortes do nosso candidato que ganhou. De olho nos grandes eventos que o Brasil vai receber a partir desse ano, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Aeroportos em todo o país estão passando por mudanças para melhorar a qualidade dos serviços. E esse trabalho está sendo acompanhado de perto. Hoje foi a vez do aeroporto de Brasília receber a visita do ministro da Aviação Civil. Antes da visita, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, e representantes da Infraero, da Aeronáutica e do governo do Distrito Federal assistiram a um vídeo sobre as obras no aeroporto. Em seguida, o ministro foi conferir parte da construção do Terminal 3, que vai contar ao todo com 15 pontes de embarque, o que vai ampliar a capacidade de recepção das aeronaves e melhorar o fluxo de passageiros. Entre as principais mudanças que devem ser adotadas até o Mundial de 2014 estão a reforma e a ampliação dos terminais 1 e 2, além da instalação de 20 novos elevadores e 14 esteiras rolantes. O viaduto do terminal principal também vai ser ampliado e um novo sistema de esteiras de bagagem, totalmente automatizado, vai ser implementado. Nós temos uma perspectiva concreta de uma melhoria da qualidade de serviço. O objetivo nosso é garantir ao usuário um tratamento de clientes, segurança, qualidade de serviço e preço. Até a Copa de 2014 vão ser investidos nas obras cerca de 900 milhões de reais. Com isso, a capacidade do aeroporto vai passar dos atuais 16 milhões para 41 milhões de passageiros por ano. O ministro Moreira Franco salientou que o atendimento no aeroporto de Brasília deve ser de boa qualidade não apenas quando as obras forem entregues em 2014, mas também durante a Copa das Confederações, marcada para junho deste ano. Nós precisamos aproveitar a experiência da Copa das Confederações para que nós possamos aprender, não só a Infraero, como as concessionárias, como garantir um aeroporto que esteja à altura das necessidades e da qualidade exigida pelos clientes. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Foi a primeira visita dele ao Brasil após a posse em abril. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite. Boa noite a todos. O presidente Nicolás Maduro foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto por volta das quatro e meia da tarde. Esta viagem faz parte de um giro que o presidente da Venezuela, eleito agora em abril, faz por países do Mercosul. Nesta quarta-feira ele esteve na Argentina e na terça-feira no Uruguai. A Venezuela é hoje um dos principais parceiros comerciais do Brasil aqui na América do Sul. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países no ano passado superou a marca dos seis bilhões de dólares. Aqui no Palácio do Planalto, numa reunião que durou cerca de duas horas, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Nicolás Maduro, ministros brasileiros e autoridades da Venezuela discutiram o fortalecimento de parcerias que já existem entre os dois países e também a criação de novas áreas de cooperação. Decidimos aprofundar os projetos existentes de cooperação em áreas como alimentos, energia elétrica, energia de petróleo, agricultura, desenvolvimento social e habitação. discutimos ainda novas possibilidades de cooperação em matéria muito específica de abastecimento, segurança alimentar e também na garantia do suprimento energético. Bem depois da reunião em declaração à imprensa, o presidente Nicolás Maduro anunciou a construção de uma fábrica de ureia em parceria entre Brasil e Venezuela, que deverá produzir um milhão e meio de toneladas por ano. E a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio da Venezuela à candidatura brasileira à presidência da Organização Mundial do Comércio. Ao de lei. Obrigado, Ricardo. E hoje tem Cenas do Brasil, daqui a pouco, aqui na NBR. A Previdência Social alerta seus segurados para que não utilizem o trabalho de intermediários para ter acesso aos serviços e benefícios previdenciários. Não há mínima necessidade de qualquer brasileiro ou brasileira buscar ajuda na intermediação. A campanha do governo contra os atravessadores do INSS e as ações para a melhoria do atendimento estão em debate nos Cenas do Brasil, nesta quinta, às oito e meia da noite, logo após o NBR Notícias. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto